Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jacques Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim, salve, salve, família TL, Cangarceiro tá aqui de volta pessoal, Cangarceiro Sobrenatural, gente, vamos reagir aqui ao vídeo galera, vamos comentar aqui no vídeo ó, mãe e filha encontradas em vida no mato, Spirit Box, canal aí, Captura Sobrenatural, Ricardo Alves, muito obrigado Ricardo Alves por liberar esse vídeo aqui, sem nenhuma complicação, obrigado mesmo de coração, e é isso galera, o vídeo, o link aqui do vídeo, do canal do Ricardo vai estar aqui embaixo, pra você ir lá acompanhar os novos vídeos, beleza? E se não for te matar, não for pedir muito, se não for morrer, se inscreve aqui nesse canal, a meta é 40 mil inscritos, estamos perto galera, agora sim né, sem mais enrolação, bopo vídeo! E aí galera do canal Captura Sobrenatural, tá Ricardo? Beleza? Beleza? Galera, seguinte, entraram em contato comigo, eu tô bem no começo da área rural aqui, tá? Convidaram eu pra fazer essa investigação, uma história muito triste aqui, certo? E ó onde que eu vou ter que entrar ali ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Bicho, o bicho aí mano, o bicho tá com a lanterna na testa, parece um palorritmo, que massa véi! Bacana né galera, investir em equipamentos novos né? O bicho tá com a lanterna na testa, né? É dentro dessa mata aqui, e vou contar pra vocês o que que aconteceu aqui, é um tempo atrás galera, encontraram o corpo da mãe e da filha bem dentro dessa mata aqui, é um pouquinho pra lá, eles falaram pra mim, tá? O local certo. Mas o que que aconteceu com essa mãe e com essa filha? Elas moravam aqui perto, tem uns sítios ali pra baixo, tá? E a cidade é logo aqui galera, ó, vou mostrar pra vocês, ela tá bem aqui na minha frente aqui ó, tá? E foi o marido dela, que matou ela e matou a própria filha. Nossa senhora gente, que tragédia hein? É, porque que ele fez isso? Essa menina, ela tinha 15 anos, e o sonho dela era se tornar modelo, tá? E as vezes ela ia pra cidade, desfilar, fazer alguns ensaios, algumas coisas né? E disse que a menina era muito bonita galera, muito bonita mesmo, era uma menina muito bonita e tinha um futuro, sabe? Tinha um corpo de modelo, era muito bonita. E o pessoal que relatou pra mim, eu vou contar pra vocês certinho, só que esse pai dela, ele era um senhor bem ruim, tá? O pessoal falou pra mim, ele era muito ruim, ele batia na esposa, na mãe da menina, tá? Ele tinha problemas com bebida, e ele não queria que a menina fosse modelo. Ele falava que não era coisa pra ela, que ela ia ficar mostrando o corpo, essas coisas, sabe? Então ele era desse jeito. E de tanto essa mulher apanhar, e ver que o marido era desse jeito, ela decidiu ir embora. Ela decidiu ir embora, ela decidiu fugir. Ela pegou a filha dela, elas moravam lá pra cima, pegou a filha dela e foi embora, ia embora. Só que ele descobriu, e ele acabou pegando ela na estrada aqui, ele veio de carro atrás delas, e elas viram que era ele que estava seguindo. Aí elas tentaram correr pra cá, pra perto dessa mata. Ele tirou a vida das duas bem aqui, tá? Que a polícia investigou, tirou a vida das duas bem aqui, e arrastou o corpo das duas lá pra dentro da mata lá, certo? Olha, me arrepiei todinha. É uma história triste, galera. Triste. Deixe a opinião de vocês aí. Igual eu falo, eu não sei o limite da maldade do ser humano, parece que não tem limite. Não tem, não tem, galera. A gente acompanha muitos vídeos aqui. A gente olha a própria esposa da filha, só porque a menina tinha um sonho de ser modelo. Só que o pessoal falou pra mim, disse que ele era um cara bem ruim, ele vivia batendo na esposa, sabe? Ele bebia, ele, sabe? Era um cara bem ruim, certo? E o pessoal, galera, que passa por essa estrada aqui, mexe na plantação que tem aqui. É que agora fizeram a colheita, mas tem uma plantação bem aqui na frente, tá? Mexe na plantação, eles relatam que já viram uma mulher bem aqui, ó, bem na entrada dessa mata. E a hora que eu parei aqui, eu tô sentindo uma energia forte aqui, tá? Eu vou entrar lá e vou passar o K2. Se der presença de espírito, a gente tenta entrar em contato no Spirit Box, né? Pra tentar ajudar. Pode ser que seja o espírito dela que esteja aí. Ou dela, ou da filha dela, ou o espírito das duas juntos esteja perdido aí, né? Então, eu tento ajudar através do Spirit Box e através do Anjo de Luz, é claro, né? Ó, olha isso aqui, ó. Hum, impressionante, ó. Já deu presença. Isso, ó. K2, ó. É, foi aqui, galera, eu encontrato o corpo delas. Ó, olha o K2. Impressionante, ó. Travou o K2 aqui, ó. Tem presença de espírito aqui, ó. Isso. Meu Deus, gente. Tem presença de espírito aqui, ó. Isso. Tem presença de espírito aqui, ó. Isso. Nossa, gente, arrepiado. Tem presença de espírito aqui, ó. Isso. Eita, galera, sem o Spirit Box já tá falando. Meu Deus do céu, eu escutei uma voz. Deixa eu guardar o K2 aqui. Galera, eu escutei uma voz aqui, ó. Ui, meu Deus. Eu escutei uma voz aqui, ó. Por aqui, ó. Eu escutei. Não sei se me chamou. Será que é alguém na mata, pessoal? Vai lá pro fundo, lá, ó. Olha. Será, pessoal, que é alguém na mata? Não sei se pegou no áudio da câmera aqui, hein. Não sei. Vamos fazer um Spirit Box, tá? Foi aqui, ó, que foi encontrado o corpo das duas. Galera, bora lá pra parte melhor que a parte da comunicação. Promete ver essa comunicação aqui. Promete. Ó a voz de mulher, ó. Nossa, meu irmão, já falou, foi tudo aí, ó. A presença que está comigo aqui é de uma mulher? Eu mesmo. Ricardo, ó. Certo, certo. Só tem uma presença aqui? Bem aqui. Sim, Ricardo. Só uma presença, ó. Certo, certo. E você pode me falar o seu nome? Sueli. Sueli. Olha, é nítido, ó. Sueli. Olha, galera, parece que tem alguém aqui, né, ó. Ajoelhado, ó. Olha isso, ó. Fica de olho. Faz tempo que eu estou observando isso aqui, hein. Não pega som, não pega luz lá, não, pessoal. Só confirme aqui pra mim. O seu nome é Sueli? Sueli? Sim. Sueli, galera, ó. Olha o K2. Ó, ó. Certo, Sueli. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Estou aqui só com a intenção de ajudar, tá, Sueli? Ô, Sueli. Você foi uma das mulheres que foi encontrada aqui sem vida? Foi. Falou foi, ó. Sim. Sueli, você era a filha ou a esposa do... Esposa. Esposa, ó. Ela falou aqui, ó. Esposa. Tá dando arrepio aqui no braço esquerdo, galera. Eu não sei por quê. Acho que tem um carro subindo na estrada lá. Você era a mãe da menina que faleceu aqui? Sim. Ó. É, eu fiquei sabendo da sua história aqui, Sueli. Sueli, deixa eu te perguntar. Eu fiquei sabendo que o seu esposo tirou a vida de vocês duas aqui, né? Tirou, ó. Tirou, sim. Olha isso aqui, olha isso aqui. Certo, Sueli. Eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá, Sueli? Deixa eu te perguntar. A sua filha está aqui com você ou não? Já subiu. Já subiu. Olha aqui. Ó, me arrepia inteirinho, ó. Ó lá, ó. Já subiu, ela falou, ó. Sueli, pelo que eu entendi aqui, você está me dizendo que a sua filha já subiu? Ela já encontrou o caminho dela para a luz? Sim. Sim, olha, que bom, Sueli, que bom. Eu fico muito feliz, tá bom? Pela sua filha. Tá. Sueli, você pode me falar o nome dela? Sim. Sim. Maria, parece que ela falou. Isso. O nome da sua filha era Maria, Sueli? Maria Alice, não foi que apareceu aqui? Maria, parece que ela falou, ó. Certo. Ô, Sueli, deixa eu te perguntar. O pessoal convidou eu para fazer essa investigação aqui, tá? Eu sinto muito, mais uma vez, pelo que aconteceu com vocês duas aqui. Sueli, foi o seu esposo que tirou a vida de vocês duas aqui, né? Aham. Um grito, eu ouvi um grito ali. Eu também ouvi, galera. Foi. Esposa, ela falou, ó. Entendi, Sueli. Ele era ruim, ó. Ó, ela falou aqui, ó. Ô, Sueli, Só que eu fiquei sabendo que ele tirou a vida de vocês, porque sua filha tinha um sonho de ser modelo, né? Isso. Isso. Olha, nítido, galera. É isso, ó. Ó, foi. Modelo, ó. Certo, Sueli. Entendi. Ele, o pessoal contou ali pra mim que ele, ele disse que não queria, né? Que ela fosse modelo. Não. Isso. Sueli, ele era agressivo com você? Sim. Me batia. Me batia, ó. Nossa, menino. Nossa, nítida. Me batia, ela falou assim, me batia. Meu Deus do céu, como é que pode ter homem assim no mundo, velho? Tem, tem muitos. Ô, Sueli, eu sinto muito, tá? Sueli, ele tinha problemas com bebida também, né? Isso. Tinha. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Ele nos matou. Ó, ó, eu ouvi de novo o grito. Entendi, Sueli. Ô, Sueli, quando ele matou vocês duas aqui, o pessoal contou pra mim que você tentou fugir de casa, né? Pegou sua filha e ia embora. Sim, ó. É. Eles falaram pra mim que você ia fugir com a sua filha, né? Tentou, né, galera? Tentou ainda se salvar, salvar a filha. Certo, Sueli. Ô, Sueli, você ia pra onde com ela? Mas o mal venceu, né, galera? Infelizmente. Fugiu, ó. Poxa vida, né, gente? Fugiu. Pra outra casa, ela falou, parece. É, daí ele descobriu que você ia fugir com ela, né? Ele pegou você ali na estrada, ali, né? É isso, ó. Ó o barulho de passa. Assustado o local, galera. Entendi, Sueli. Ô, Sueli, e você, só se você se lembrar, tá? Se você não se lembrar, não tem problema. Você se lembra como que ele tirou a vida de vocês duas aqui? Ixi, Maria. Eu ia dizer boa pergunta, mas não sei, não. não sei se foi uma boa pergunta, não. Grito de novo, pessoal. Conte pra mim, Sueli. Eu sofro, ó. Ela não falou, galera. Eu não sei se ela falou, mas ela falou que sofre, ó. Está sofrendo aqui, Sueli? Eu quero uma missa, ó. Sim, vou te ajudar. Vou te ajudar, tá bom? Não vou ficar fazendo muitas perguntas, não, porque eu tô vendo que você está sofrendo aqui, tá? só umas perguntas necessárias agora, tá? Sueli, faz quanto tempo que ele tirou a vida de vocês duas aqui? Faz tempo. Passa aí. Faz tempo, ela falou. Faz tempo. Faz tempo. Sueli, quando ele tirou a vida de vocês aqui, você tinha quantos anos, Sueli? Cinquenta e um. Cinquenta e um? Cinquenta e um, Sueli? Cinquenta e um. Isso. Cinquenta e um anos, ela falou, galera, ó. Certo, Sueli? E sua filha? Certo. A filha parece que tinha quinze, né? Quinze, ó. Quinze, ó. Quinze anos, ela falou, ó. É, como a população falou. Na apresentação, o pessoal falou pra mim que a menina tinha quinze anos, galera, ó. Tava nova, tava novinha ainda, ó. Meu Deus do céu. Tirou e duas vidas, né? Acho que acaba ruim. Será que foi preso ou homem, hein, galera? A hora que eu tava chegando aqui, Sueli, eu escutei uma voz vindo mais ou menos daqui. Aí embaixo. Foi você que falou? Foi. Era eu, ó. Eu chorei. Eu chorei, meu Deus. Eu chorei. Eu choro, ó. Ela tá sofrendo, galera, ó. É, cara. Foi ela, falei, eu escutei uma voz ali, ó. Agora, eu não sei se pegou no áudio da câmera. Alguma coisa falou. Eu vou ver certinho depois. Me ir só. Certo, Sueli? Vamos lá, então. Vou te fazer mais algumas... Duas perguntinhas importantes, tá? Eu sei que é difícil a pergunta que eu vou fazer. Ô, Sueli, você perdoou o seu esposo por ter tirado a vida de vocês duas aqui? Sim. Perdoou, sim, ó. Ó, ó. Perdoou ele, ó. Isso, Sueli. Que bom. Isso. Libera o perdão pra ele que aí eu consigo te ajudar através do anjo, tá bom? Ô, Sueli. Perdoou ele já, né? Você aceita a minha ajuda? Sim. Sim, ó. Ajuda, ó. Certo, vamos lá. Ô, Sueli. Por que que você está aqui ainda? Não sei. Não sei. Perdida? Ó, nítido, ó. Tem espírito que fica perdido, galera. Tá perdida. E ela falou que a filha dela já subiu, ó. Então, o pessoal falou que viu uma mulher ali, então. Ô, Sueli, o pessoal relatou pra mim que viu uma mulher ali, então é você que apareceu, né? Sim. Sim. Sim, ó. Fui. Fui. Olha. Nítido, ó. Foi ela que... Foi ela que apareceu. Foi ela que apareceu ali, ó. Certo, Sueli. Vamos lá, então, tá? Eu vou deixar uma vela e um copo d'água aqui e fazer uma oração pra você, tá bom? Tá bom? Tá bom. Certo. Certo. Aí, você consegue ver o anjo, Sueli? Vejo ele, ó. Ó. Vejo ele, ó. Eu vejo. Vejo ele, ó. Que legal, gente. Certo, Sueli. Então, siga ele, tá bom? Siga o anjo de luz. Ele vai te direcionar pro caminho certo. Essa aí é de arrepiar, galera. Vai descansar. Ui. Ó. Tô arrepiado ainda. Sim. Jesus amado. Santa Maria passa na frente. Desligar aqui, galera. Desligar aqui. Até parou de falar aqui, ó. Ela disse que viu o anjo, ó. Então, né? Galera, uma comunicação nítida, tá? Vou ver certinho pra passar pra vocês. Vou ver certinho essa voz que eu escutei ali, tipo um sussurro, certo? Ela confirmou que no Spirit Box que foi ela. Eu vou deixar uma vela aqui com um copo d'água, tá? Bom, galera, olha lá. A vela, a água, tá? Galera, não vou precisar deixar ela dentro da garrafa, certo? Tá muito encharcada aqui, ó. Tá tudo molhado. A terra tá bem molhada, que choveu bastante, né? Então, não vai ter perigo de pegar fogo, ó. E eu deixei bem aqui, certo? Vou ver certinho o Spirit Box pra passar pra vocês, tá? Mas foi bem nítido. Eu espero que eu tenha ajudado essa mulher aí, tá? Através do Anjo de Luz. Tamo junto, hein? E aí, galera? Esse foi o vídeo muito bom, galera. Emocionante, tá? Lembrando, passa lá no canal do Ricardo Alves. E se possível, galera, se não for te matar, se inscreve aqui no canal também, tá bom? Meta é 40 mil inscritos. Cangaceiros se despedindo daqui. Até mais. Falou e ui! Música 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 Obrigado.